RKA4JL Olá! Neste vídeo da Plataforma da Matemática Rio, vamos falar sobre o cilindro. E o que é importante saber sobre o cilindro? Primeiro, vamos identificar de fato o que é um cilindro, é ou não é? Na nossa vida cotidiana, a gente consegue ver um cilindro, por exemplo, no formato de alguns copos, certo? No formato de uma vela, talvez, no formato de um canudo, se bem que o canudo não tem essa parte superior, é furado, tem um buraco, mas ele tem um formato cilíndrico, beleza? Então, o cilindro é o seguinte, ele é formado na base inferior dele aqui e na base superior por dois círculos de mesmo raio, beleza? Então, essa é a definição de cilindro, dois círculos de mesmo raio aqui nas bases, e aí nós temos aqui a altura desse cilindro e aqui nós temos a medida do raio dele. Nesse cilindro aqui, por exemplo, esse é um cilindro reto, em que essa borda aqui do cilindro, chamada de geratriz, ela tem o mesmo comprimento dessa altura e faz um ângulo de 90 graus com esse círculo aqui da base, está claro? Então, é um cilindro reto. O cilindro oblíquo, ele teria mais ou menos aqui esse mesmo formato, assim, né? A mesma base aqui, olha. Só que ele não faria um ângulo de 90 graus com a base, ele seria um cilindro mais ou menos aqui assim, olha. Certo? Ele teria mais ou menos aqui esse formato e aí você percebe porque ele é o cilindro oblíquo, certo? Olha só, aqui está a geratriz dele e a altura dessa forma aqui, certo? Então, cilindro reto, cilindro oblíquo. Nós temos aí um semicilindro também, imagina que você pegue um plano aqui, olha, e corte esse cilindro aqui ao meio dessa forma aqui, assim, né? Cortei ele ao meio. O que vai acontecer quando você cortar ao meio? Vai ficar um retângulo aqui, assim, né? Vai ficar algo assim, olha, vou desenhar aqui para você, olha. Vai ficar um retângulo, bem dessa forma aqui, bem desse jeito, uma semicircunferência aqui em cima e aqui embaixo dessa forma aqui, a gente não está vendo essa parte aqui de trás. Então, isso daqui seria um semicilindro, ou seja, um cilindro cortado por um plano ali. E aqui nós temos também um raio, certo? E aí, a base inferior e a base superior são semicírculos aqui, né? Beleza? Então, está claro. Tá, mas e aí? Como é que eu calculo, por exemplo, o volume de um cilindro? Ora, o volume do cilindro aqui é muito simples. Para calcular o volume do cilindro, a gente faz o quê? É a área da base multiplicado pela altura, somente isso. Como a base dele é um círculo, a área da base nós já sabemos, né? Então, o volume do cilindro é a área da base, ou seja, πr² multiplicado pelo valor da sua altura. Então, está aqui o volume do cilindro bem tranquilo, né? Ele pode ser entendido aí como um somatório de todos os círculos aqui que formam esse cilindro. Imagina que esse cilindro aqui seja formado por infinitos círculos, né? Vários círculos aqui vão determinar o cilindro. E aí, se eu fizer o somatório dessas áreas todas aqui, desses círculos, eu vou ter o volume, aliás, total do cilindro. É ou não é? E aí, a altura que isso vai determinar vai ser exatamente o que eu vou utilizar para multiplicar pela área do círculo. E aí, eu determino aqui o volume do cilindro. Então, πr² multiplicado pela altura h. Tranquilo? Então, no cilindro oblíquo é a mesma coisa. E a área da superfície? Como é que eu faço? A área da superfície aqui, vou fazer de outra cor, a área da superfície do cilindro vai ser igual a duas vezes a área dos círculos da base aqui, né? São dois círculos. Tem um círculo aqui e tem um círculo aqui. Então, duas vezes a área da base, somado aqui com a área que eu vou chamar de área lateral aqui, né? Área lateral, que nesse cilindro aqui, não sei se você vai concordar comigo, é um retângulo. É ou não é? Então, aqui vai ser o seguinte. A área da superfície vai ser igual a 2πr² mais a área da figura lateral, que vai ser um retângulo, e aí o retângulo vai ter uma altura h, concorda comigo? E a base dele? Ora, a base dele, se eu cortar essa figura aqui, por exemplo, fica uma tesoura, cortei aqui assim, e abri esse círculo aqui, a base do retângulo que vai ser formado vai ser o valor da circunferência, é ou não é? Ou seja, 2πr. Então, aqui, 2πr que multiplica pela altura. E aí você percebe que eu consigo até colocar em evidência, né? Para facilitar um pouco mais aqui a compreensão. Então, a área da superfície aqui, nesse caso, vai ser 2πr, certo? Eu posso colocar o 2πr em evidência, e ali dentro dos parênteses vão ficar o quê? 1r, para retornar para essa expressão aqui, né? Mais o h, ou seja, a área da superfície de um cilindro é a mesma coisa que 2πr, que multiplica o raio mais a altura do cilindro. Tranquilo? Então, você não precisa nem decorar isso daqui, na verdade, né? Você basta apenas entender, porque não é complicado a gente determinar isso daí, de deduzir essas coisas. A matemática, lembrando sempre para vocês, ela é compreensão muito mais que decoreba. Você não tem que decorar nada. É claro que com a prática, você vai fazer muitos exercícios, a prática vai te levar à perfeição, você vai entender certinho como é que funciona. Porém, você não tem que decorar nada. Você tem que entender que aí você consegue deduzir qualquer coisa. Tranquilo? Então, é isso aí que eu tinha para falar sobre cilindro. Vamos falar agora sobre planificação do cilindro. Olha só. Aqui nós temos um cilindro planificado. E o cilindro planificado vai ter exatamente esse aspecto. Concorda? Ou seja, vai ter esse círculo aqui na base superior, o círculo aqui na base inferior. Está até na cor errada aqui, tinha que ser alaranjado. Assim, né? Beleza. Agora está alaranjado aqui. E aqui nós temos um retângulo que vai formar, então, a área lateral que eu falei. Então, por isso que a área da superfície, a área total da superfície de um cilindro, vai ser duas vezes a área da base, certo? Mais a área desse retângulo aqui que vai ter como comprimento. Você consegue perceber aí, né? O comprimento desse retângulo, da base dele aqui, é de 2πr, é o comprimento da circunferência. Ele vai ficar em volta aqui da circunferência desse círculo. É ou não é? Então, beleza, né? Então, aqui nós temos o cilindro planificado. Não é difícil a gente perceber isso daí. Você pode fazer, inclusive, o teste aí na sua casa. Pega um canudo mais grosso, sei lá, pega qualquer coisa, um copo em formato cilíndrico, um copo de plástico, corta esse copo e abre. O copo que você vai ver que vai formar um retângulo aqui e vai formar um círculo na base. No caso do copo, não vai ter um círculo superior, mas você vai identificar que vai ter um círculo aí em cima também, né? E aí você vai ter o cilindro planificado dessa forma aqui. Beleza? Então, questões que envolvam aí percepção geométrica, que você tenha que determinar a planificação dos sólidos, você tem que ter esse raciocínio espacial. Isso você só pega com muita prática. Então, vamos agora fazer aqui uma questão do Enem de 2013, que é essa daí. Olha aí. Vamos ler junto aqui. Num parque aquático, existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem raio R e centro O. Então, está aqui. Raio R, R maiúscula aqui, é tudo isso aqui, e o centro O. Beleza. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme mostra essa figura. O raio da ilha de lazer será R . Deseja-se que, após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. No mínimo. Considere 3 como valor aproximado para o π. Você já percebe que ele te dá um valor aproximado para o π aqui para você fazer os cálculos com mais facilidade. Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer R em metros, então é o raio da ilha de lazer R, em metros estará mais próximo de qual valor aqui? Ora, é muito simples também. Vamos lá, isso vai dar uma inequação. Então, traduzindo o que esse problema aqui está querendo dizer para a linguagem matemática, aqui vai ser o seguinte, o volume da piscina menos o volume da ilha de lazer, ou seja, v de P menos v de I, que eu denominei aqui, isso tem que ser, é claro, maior ou igual que 4 metros cúbicos, certo? Porque ele está dizendo aqui para a gente que deseja-se que após a construção da ilha, o espaço destinado à água na piscina, ou seja, esse espaço aqui da piscina, dessa água aqui, tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Então, pode ser 4 metros cúbicos ou mais. É por isso que essa diferença aqui do volume da piscina, pelo volume da ilha de lazer, tem que ser maior ou igual a 4 metros cúbicos, está claro? Agora, a gente vai calcular o volume da piscina e o volume da ilha de lazer. E aqui vai ser o seguinte, como eles têm o formato de cilindro, a gente já sabe calcular o volume do cilindro, é ou não é? A área da base multiplicado pela altura. E no caso da piscina aqui, ele já me diz que o volume da piscina é igual a 12 metros cúbicos. Então, vamos lá, vou botar aqui 12 metros cúbicos. Agora, eu vou subtrair desses 12 metros cúbicos aqui o volume da ilha de lazer. O volume da ilha de lazer vai ser, novamente, πr², que é o raio da ilha de lazer, o r aqui, vezes a altura, que é 1 metro. Então, aqui, vezes a altura, 1 metro. Isso tem que ser maior ou igual a 4 metros cúbicos. Agora, eu vou ter aqui uma equação. Não preciso nem botar 1 metro cúbico aqui, certo? Vou tirar a unidade de medida para usar só lá no final. Vamos lá, então. Eu vou ter essa conta aqui para realizar. Então, eu vou ter aqui, no lugar do π, eu posso colocar o 3 também, né? Só para facilitar a minha vida. E aí, eu vou ter uma inequação do segundo grau, olha aí. Aqui, eu vou ter menos 3r². Se eu multiplicar por esse 1 aqui, esse 1 eu posso tirar, desaparecer com ele dali, né? Agora, eu vou trazer esse 4 aqui para cá, vai ficar negativo. 12 menos 4 dá 8. Então, aqui vai dar 8 maior ou igual a zero. E aí, só para tornar essa parte aqui da variável positiva, eu multiplico tudo isso daqui por menos 1. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3r² menos 8, que tem que ser menor ou igual a zero. Isso daqui, eu posso calcular as raízes, posso igualar isso daqui a zero, na verdade, né? E calcular as raízes e estudar o sinal, olha só. Eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou ter aqui o eixo do r, no caso, né? Aqui, eu posso marcar as raízes, que aqui vai ser o seguinte, olha só. Se eu igualar a zero, eu vou ter 3r² menos 8 igual a zero. Ou seja, 3r² vai ser igual a 8. O r² vai ser igual a 8 terços, certo? Passa dividindo, né? Então, o r vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8 terços. Então, está aqui, ó. Menos a raiz quadrada de 8 terços. E aqui, mais a raiz quadrada de 8 terços. E o nosso gráfico, como isso daqui é positivo, né? O valor da variável aqui é positivo, desse coeficiente aqui. Então, eu vou ter uma parábola com cocavidade para cima, dessa forma aqui, ó. Certo? E aí, é o seguinte, como eu quero os valores menores ou iguais a zero, está aqui, né? Aqui é negativo. Você percebe que ele está na parte de baixo. Então, aqui que é negativo, o que me interessa vai ser o que está aqui, ó. Nessa parte verde, está claro. E como ele quer o raio máximo da ilha, o raio máximo está bem aqui, né? No raiz de 8 sobre 3 positivo. E agora, a raiz de 8 sobre 3 dá quanto? Se eu calcular 8 dividido por 3, isso aqui vai dar aproximadamente, um pouquinho menos de 3, né? Dá 2 vírgula alguma coisa. Mas vamos calcular com maior precisão isso daqui, né? Se eu fatorar o 8, o 8 é a mesma coisa que 2² vezes 2, concorda? Então, eu cheguei à conclusão aqui que meu r vai ter que ser igual a 2 raiz de 2 sobre 3. Não entendeu isso daqui? O 8 é 2³, né? E 2³ é a mesma coisa que 2² vezes 2. E aí, eu simplifico o quadrado com raiz, esse 2 aqui cai fora da raiz, certo? E o outro 2 permanece lá dentro. E aqui tem a raiz de 3, né? O 3 não, não eliminei a raiz aqui do 3 não, certo? Aqui é o seguinte, a raiz quadrada de 2 vale aproximadamente 1,4. E a raiz quadrada de 3 vale aproximadamente 1,7. Isso aí eu sei por causa da prática que eu tenho em resolver esses problemas envolvendo raiz de 2, raiz de 3. Enfim, não preciso ter me dado aqui no problema, mas eu fiz assim. Beleza? Então, 2 vezes 1,4 dividido por 1,7 para achar o valor aproximado. Eu coloquei com uma casa decimal aqui porque ele me dá a resposta com uma casa decimal ali. Então, isso daqui vai ser igual a quanto? 2,8 dividido por 1,7. E aí, quando você fizer essa conta, você vai achar que isso daqui vai dar aproximadamente 1,6. Eu não vou fazer a conta aqui, tá? Vai dar aproximadamente 1,6, que vai ser a resposta da letra A de Ah, eu estou maluco para passar no Enem. Então, 1,6, beleza? Vamos fazer mais um aqui, do Enem de 2011, que é o seguinte. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de duas a três vezes, pois, com o calor, ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. E isso pode até matá-la. Vamos ver se isso daqui tem alguma relevância para a gente. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. Então, aqui, ele já me diz o quê? Que, na hora de fazer a mistura, tenho que usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Tranquilo, essa é a proporção. Então, vamos lá. O copo tem formato cilíndrico, aqui. E suas medidas são 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro. 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro. Cuidado que não é o raio, está dando diâmetro aqui, né? A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de quanto? E ele pede para utilizar o π igual a 3. Então, é o seguinte. O volume do cilindro é igual à área da base, ou seja, πr² vezes a altura. Isso vai me dar o volume do cilindro. Então, o volume desse cilindro aqui, no caso, vai ser π, que é 3, vezes o raio ao quadrado. Se o diâmetro é 4, o raio é 2, né? Então, 2² vezes a altura, que é de 10 cm, certo? Então, o volume do cilindro aqui vai ser 3 vezes 4, 12. E aqui vai dar 120. 120 o quê? Centímetros cúbicos, porque está tudo em centímetro aqui. É ou não é? Agora, é o seguinte. Como é 1 parte de açúcar para 5 partes de água, eu tenho que saber aqui, exatamente, quanto que eu posso colocar de água, né? Com base nessa proporção. E aí, eu faço o quê? Eu vou dividir esse volume por 6 e fazer o seguinte. pegar 5 dessas partes, porque são 5 partes de água e 1 parte de açúcar. E aí, é o seguinte. Quando eu fizer 120 dividido por 6, isso vai me dar igual a 20. E aí, fazendo 20 vezes 5, porque são 5 partes de água, eu vou ter que isso daqui vai dar igual a 100 ml, está claro? E 100 ml aqui, no caso, eu não preciso nem converter de centímetro cúbico para litro, porque ele já me dá tudo aqui em ml, tá? Então, vai ser aqui 100 ml. A resposta vai ser a letra C de caraca. Compreendi. Não vou cair na pegadinha. Sei que aqui está dando diâmetro, tem que botar em raio. E sei que são 5 partes de água para 1 parte de açúcar. Então, eu tenho que fazer essa divisão proporcional aqui para determinar esse valor. E a resposta vai ser a letra C de caraca, beleza? Tranquilo. E agora, aqui para a gente finalizar, mais uma questão do Enem. Nesse caso, o Enem de 2010, que já trata de planificação. Vamos ver. Alguns testes de preferência por bebedouros de água foram realizados com bovinos, envolvendo três tipos de bebedouros de formatos e tamanhos diferentes. Os bebedouros 1 e 2 têm a forma de um tronco de cone circular reto, de altura igual a 60 cm, de diâmetro da base superior igual a 120 cm e 60 cm, respectivamente. O bebedouro 3 é um semicilindro com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento e 60 cm de largura. Lembra do semicilindro? A gente falou aí na aula, né? Os três recipientes estão ilustrados na figura. Está bem aqui, né? Considerando que nenhum dos recipientes tem a tampa, qual das figuras a seguir representa uma planificação para o bebedouro 3? Então, está aqui o bebedouro 3. Ele fala que o problema é que ele não tem tampa. Então, essa parte aqui de cima, que eu vou rachurar aqui, ela está, claro, aberta para o boi poder ir lá beber a água. Então, na hora que eu for planificar isso daqui, eu vou ter uma semicircunferência aqui embaixo, vou ter o retângulo, quando eu pegar essa parte aqui e abrir vai dar um retângulo, e vou ter uma outra semicircunferência lá do outro lado, é ou não é? Olha só, que vai limitar ali esse semicilindro, beleza? E aí, qual vai ser a figura, então, resultante disso? Já suspeito que vai ser a letra E aqui, certo? Que é a única que tem semicircunferência aqui em cima, semicircunferência aqui embaixo e o retângulo aqui no meio. Só pode ser essa, não pode ser a letra D, porque a letra D não tem a semicircunferência aqui assim, né? E não pode ser também nenhuma outra daqui. Então, só pode ser a letra E, não preciso nem olhar as dimensões aqui, nem nada. Só pode ser a letra E, a resposta é de EITA! Compreendi a questão e vou junto com o professor Rafael, beleza? Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo!